A nossa vitória é pelo sangue da cruz Quero enfatizar um acontecimento De uma família que foi servir ao Senhor Em outro país Uma família que foi servir ao Senhor em outro país Talvez os irmãos não saibam As exigências de quando a gente sai para um outro país São muitas E o período de tempo Que aquela família podia desfrutar Esgotou E o chefe da família Foi ao aeroporto E se identificou E disse que precisava voltar Para o Brasil E disseram O Senhor não vai voltar para o Brasil O Senhor vai ficar preso O Senhor vai ficar preso E o irmão ficou muito Preocupado Angustiado Mas a princípio Não quis transmitir isso A família E parou e começou a chorar Dizendo o Senhor Como é que agora eu vou para a cadeia Como vai ficar a minha família Me ajude Me ajude E de repente Apareceu um cidadão bem vestido Disse olha O Senhor vem cá Traga os seus documentos Ele disse Eu já apresentei Traga os seus documentos Vamos comigo E ele foi Chegou lá É para liberar Esse cidadão Para ele voltar Pois não Me dê aqui a sua documentação E em fração de segundos Ele procurou aquele cidadão Não encontrou mais Ele mora acima das estrelas E o que é interessante É que há meses atrás O Senhor me disse Só eu faço Maravilhas Queridos Vamos abrir A Sagrada Escritura Na carta Que o apóstolo São Paulo Escreveu Aos Galatas A igreja da Galáxia Eu li a princípio Eu gostaria que fosse Repetido o texto Galatas 5 Quem lembra Gálatas 5 22 ao 25 Aqui tem um jovem Que eu chamo ele O nosso Escriba Meu príncipe Você podia ler Fico grato Mas o fruto do Espírito É caridade Gozo Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fé Mansidão Temperança Contra essas coisas Não há lei E os que são de Cristo Crucificaram a carne Com as suas paixões E concupiscências Se vivermos no Espírito Andemos também no Espírito Não sejamos cobiçosos De vanglórias Irritando-nos Uns aos outros Invejando-nos Uns aos outros Temperança Ou domínio próprio É uma graça de Deus Concedida Ao seu povo E por que algumas pessoas São Bom Domínio próprio É uma graça Concedida Aos crentes salvos Em Jesus A Bíblia nos diz Que pela graça Sois Por meio da Isso não vem É dom de É Deus É Deus quem dá Essa graça Da temperança Ou do Domínio Próprio É uma graça Cristã Dada por Deus Aos seus Aos seus Santos Todos nós Precisamos De temperança De domínio próprio E a Bíblia E a Bíblia diz Que é fruto Do Espírito Todos nós Todos nós Quando aceitamos A Jesus Jesus como nosso Nosso salvador Nós recebemos Do Espírito Do Espírito Do Espírito de Deus Se alguém Está em Cristo Nova criatura É Se alguém É condicional Se alguém Está em Cristo Nova criatura É E as coisas Velhas Já E eis que Tudo se fez Novo Nós precisamos De Temperança Nós precisamos De Domínio Próprio Principalmente Quando Formos Afrontados Não sei se os irmãos Lembram Mas eu disse Não faz muito tempo Que eu tenho medo Das minhas Reações Eu não tenho medo Das minhas ações Mas eu tenho medo Das minhas Reações Como eu reajo E as vezes Se vê uma pessoa Tão dócil Destemperada Destemperado Porque ele faltou Domínio Próprio Quando somos Afrontados Aí é que eu quero Ver se alguém Tem domínio Próprio Quando formos Perseguidos Aí eu quero saber Se você possui Domínio Próprio Quando for injuriado Aí eu quero ver O seu domínio Próprio Quando for Afrontado Na fila Do banco Para receber Dinheiro É o seu dia De receber Você está na fila E alguém Lhe insulta Como o cidadão Disse para um irmão Lá em Alagoa Grande Sabendo que o irmão Era cristão Disse esse negócio De crente Que era para provocar Isso é um meio De vida E o irmão Ficou calado E aquele cidadão Vinha atrás O irmão Estava na frente E quando o irmão Foi chegando Perto Do caixa Para receber Ele voltou E disse Meu amigo O senhor disse Que esse negócio De crente É um meio Eu quero dizer Ao senhor Que não é um meio De vida não Se o que é então Ele disse É uma vida inteira Ele pensava Que era um modo Um meio De vida É uma vida inteira E aquele homem Ficou encurralado Calado E não podia dizer Mais nada Isso é Temperança Isso é Equilíbrio Isso é Domínio Próprio Muito cuidado No trânsito As vezes tem pessoa Por qualquer coisa Que acontece no trânsito Ele quer logo Brigar E alguém Que tem arma Puxa logo O revólver Mas o crente Deve dizer Senhor Me cobre Com o teu sangue Amém É melhor Não Mas ele me afrontou Bateu no meu carro Amassou Calma Você ouviu o hino Calma Obrigado pelo hino Calma 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 Vamos ler Um texto bíblico Que está no livro Dos atos Atos Ou acontecimentos Dos apóstolos Capítulo Vinte e quatro Atos dos apóstolos Capítulo Vinte e quatro E o versículo De número Vinte e cinco E tratando ele Da justiça E da temperança E do juízo Vindouro Félix Espavorido Respondeu Por agora Vai E Entendo oportunidade Te chamarei Tratando ele Da temperança Aquele homem disse Noutra oportunidade Eu te escuto Porque nós precisamos De equilíbrio Diante de autoridades Seja ela Quem for Quando o adversário Lutava para descobrir Onde estava o corpo De Moisés E eu admito E eu admito Que ele cheirou A terra Ele escutou Ele Vasculhou Mas o anjo Compreendeu Que ele era Uma Autoridade E disse E disse O senhor O senhor O senhor Te repreenda Isso é domínio próprio Eu conheço você Por nada Calma 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 Você tem que manter O seu equilíbrio Principalmente no trânsito Na fila do banco No ministério Se alguém olha assim Eu não lhe conheço Por nada Quando você chegou aqui Eu já estava Calma 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 Você tem que ter Domínio próprio Você tem que ter Temperança Eu agora sou seu irmão Sou seu companheiro Estamos juntos E vamos lutar Até o fim Da jornada E quem pode dizer amém Nós estamos falando Sobre domínio Próprio Vou contar um exemplo Da minha vida Eu posso contar Porque eu vivenciei Fui convidado Fui convidado Para uma festa E levei comigo Convite da festa Porque as vezes se vai Hora do almoço Hora do almoço Lá na minha casa Quando eu chego Eu pergunto Está tudo em ordem? Está Mas as vezes não está Chegou alguém Mais alguém Mais alguém E comeu tudo que tinha Aí eu digo assim Bote meu almoço Não é hora de almoço Bote minha janta Contanto que seja Resolvido o problema Estou certo Se não tem almoço Tem janta Bota janta Eu não fico muito assim Descontrolado não E participei daquele trabalho Quando foi na hora do almoço Todo mundo na fila Aí eu entrei na fila Eu confesso aos irmãos Eu não tenho dificuldade Em obedecer Não Eu tenho dificuldade Em desobedecer Em obedecer não Eu aprendi Que obedecer É melhor do que Oferecer sacrifício É melhor obedecer Pastor saiu De lá de dentro Do refeitório Você não tem direito A entrar nesta primeira mesada E eu disse para ele Perfeitamente Passa 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 Era só os outros passando Aí depois Ele caiu na real Disse O que foi que eu fiz? Eu digo Eu não sei O que foi que o senhor fez? Venha Eu disse não A primeira mesada É semelhante ao primeiro carro O primeiro carro é de faraó O segundo é de José Então o segundo é meu Mas mesmo assim Eu participei da primeira mesa Não foi muito bom a comida Naquela oportunidade não Ela desceu rasgando assim Assim como bucha de papel Você já comeu bucha de papel? Já sem água? Mas você vai comer ainda A vida vai lhe ensinar A vida ensina a gente Quando lhe afrontarem Nas redes sociais Você precisa de equilíbrio Você precisa de domínio próprio Você precisa de temperança Hoje precisamos tomar todo cuidado Com as redes sociais Assim como o corpo Sem o espírito está morto Assim também a fé A vida de crente De cristão De cidadão do céu De cidadã do céu Tem que ser Trabalhada Equilíbrio Temperança Domínio próprio Quando lhe esculhambarem Na internet Calma 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 Essa tempestade Vai passar Glória a Deus O irmão chegou no hospital Para visitar A sua filha E o atendente disse Olha Agora Não pode estamos em processo de procedimento ele meteu o pé na porta do hospital chamaram a polícia e levaram ele eu tenho uma carteira que é do capelania eu não sou, eu estou eu não sou, eu estou pastor presidente eu não sou, eu estou chego no hospital por gentileza não pode visitar agora muito obrigado por que? quem é vocês? tem que ter domínio próprio eu sou capelão o senhor é capelão lá na sua igreja aqui não aleluia, fala em língua agora cante inespiritual entre no mistério que eu quero ver um dia desse eu fui visitar um hospital aqui um irmão e quando eu cheguei lá assistente social disse o senhor não pode entrar agora eu disse perfeitamente diga a hora que eu posso vir de três horas três horas eu me arrumei de novo peguei lá boa tarde boa tarde quero visitar o paciente fulano de tal suponho não pode entrar eu não vou dar ponta a pé na porta do hospital não vou gritar com ninguém não vou falar mal de ninguém é ordem na nossa bandeira está escrito ordem e pronto quem quiser observe ordem não é progresso primeiro é ordem depois progresso ordem e progresso tá bom? vamos para o livro de provérbios capítulo 25 e o verso 28 provérbios capítulo 25 verso 28 como a cidade derribada que não tem muros assim é o homem que não pode conter o seu espírito ouviram como a cidade derribada que não tem muros assim é o homem que não pode conter o seu tem que conter o seu espírito senão você é semelhante a uma cidade derribada e sem muros ora uma casa sem muro ela fica vulnerável a todo tipo de animal e uma cidade primeira coríntios capítulo 9 versículos 25 ao 27 primeira coríntios 9 25 ao de número 27 e todo aquele que luta de tudo se abstém e todo aquele que luta de tudo se abstém eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível eles o fazem para receber uma coroa que se corrompe nós porém uma incorruptível nós porém uma incorruptível pois eu assim corro assim eu corro não como a coisa incerta não como a coisa incerta assim combato assim combato não como batendo no ar não como batendo no ar antes subjugo o meu corpo antes subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão e o reduzo a servidão para que eu pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado eu mesmo de alguma maneira não ficar reprovado você é um desmantelado apagando destemperado está reprovado temos que ter domínio próprio isso se faz necessário para os dias atuais um irmão diz se desentendeu com o outro empurrou ele assim ó sai o catano cavaco eu fiquei horrorizado com aquilo mas eu não disse nada no outro dia de manhã cedo o irmão chegou lá em casa disse pastor eu vim aqui falar com o senhor espera aí meu filho espera aí eu vou descer para lhe atender eu desci de pijama não gosto de atender ninguém de pijama mas eu desci de pijama meu pijama é direito sabe o que nesses pijamas velhos e nojentos com o povo caçolão não é de pijama porque se eu morrer eu morro vestido aleluia aí eu disse pronto meu irmão eu vim lhe atender ele disse eu vim avisar o senhor que eu vou matar o irmão fulano agora estou com um revólver aqui e vou matar ele espera aí espera aí eu quero que o senhor vá matar ele mas o senhor já vai orado matar orado aí me enchi de Deus disparei em línguas aí o irmão disse eu não vou matar mais ele não vou para casa ele disse vá matar ele disse vou nada até hoje eu não sei o que eu falei mistério está com Deus e com ele o irmão voltou para casa mas a noite estavam todos no templo pediram perdão se abraçarem ainda hoje estão caminhando eu quero continuar pregando aos outros e não quero ser reprovado e o que é que eu faço eu pego meu corpo e o subjugo a servidão você não é ninguém você não é nada você é apenas um pequeno servo está pensando que você é alguma coisa você é um pequeno servo servo é servo servo não tem vontade própria servo não se governa servo não manda em si próprio servo só obedece servo é servo quem é servo aqui de Jesus? servo no trânsito servo na fila do banco servo na igreja no ministério servo nas redes sociais antes pego meu corpo e o subjugo a servidão para que pregando aos outros eu não venha de alguma maneira a ser reprovado vamos para a carta que São Paulo escreveu a Tito capítulo 1 e o versículo 8 nós estamos falando de domínio próprio mas dado a hospitalidade amigo do bem moderado justo santo temperante será que eu posso ficar irado? estou perguntando a igreja será que eu posso ficar irado? posso eu ainda estou nesse corpo de carne agora quando os irmãos olharem para mim e ver uma auréola de luz aqui já é tanta coisa mas até então não vai ver não uma auréola de luz assim sabe? um cidadão recebeu uma ordem e se você vai lá naquele culto de crentes mata eles tudinho e pode vir para cá e vocês estão garantidos três homens aí eles foram quando chegou lá o dirigente olhou assim aí o irmão mais fraco que tinha quem é que sabe quem é o mais forte e o mais fraco? então olha assim esse irmão quase não vem aos cultos por isso eu disse ah eu quero ver a bancada de pastores aqui no culto tá certo pastor Marinho tá aí ele olhou assim e disse vamos ouvir uma saudação aí o irmão se levantou mas se levantou cheio da graça porque vaso pequeno é fácil de encher e de transbordar vaso grande da trabalho quando o irmão chegou pegou a bíblia e leu não matarás aí os cabras ficaram se tremendo porque quando Deus fala irmão é mudece todos os animais da floresta o leão deixa de rugir o javalim o leopardo aí o outro olhou assim e viu uma auréola de luz acima da cabeça daquele irmão ele disse tu vai fazer alguma coisa eu estou me morrendo de medo aqui eu estou me tremendo eu vou me embora aí chegou lá e disse ao patrão aí não teve coragem de fazer nada porque o dirigente do culto mandou uma pessoa que nem conhecimento tinha não sabia nem conjugar os verbos e eu vi uma auréola de luz sobre a cabeça dele se o senhor quiser ir vá ele disse quem vai é outro quem ainda acredita que o nosso Deus é o mesmo e que ele só faz maravilha está aqui Marinho esse mesmo versículo provérbios provérbios 29 e 11 e lê aí meu filho provérbios 29 e 11 um tolo expande toda a sua ira mas o sábio a encobre e reprime repita por gentileza um tolo expande toda a sua ira mas o sábio a encobre e a reprime a ira em si mesma não é não é pecaminosa a bíblia manda irai-vos irai-vos e não pequeis eu fiquei irado mas eu não fiz nada mas você é muito frouxo não porque eu sou crente ah eu tinha dado logo uma cutelada não senhor anote isso aí é impossível ser ético e não ter ira anotou é impossível ser ético e não ter ira Deus é santo Deus é santo 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 Deus sente ira constantemente contra o pecado Deus ele se ira constantemente contra o mal nós não podemos reagir com beneplácito diante da maldade de ninguém mas nós podemos ficar irado quero ver se os irmãos me ajudam a encontrar o versículo que diz assim irai-vos e não pequeis efésios efésios 4 você tem que você tem que acalmar o seu coração tem que se reconciliar com quem precisa se reconciliar as vezes a mulher as vezes a mulher as vezes a mulher disse meu marido é um diabo e você é o que casada com um diabo é uma diabo e efésios e efésios 4 e 27 diz assim não deis não deis um dia desse eu vi uma irmã dizer assim essa minha filha isso é uma burra eu disse ela é o que uma jumenta minha filha você é uma joia que Jesus me deu você me dá tanto trabalho mas você é igual a democracia eu não posso lhe deixar dá para dá para glorificar a Deus glória 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 o céu nos espera mas até chegarmos lá nós seremos afrontados apedrejados injuriados criticados pisados mas nós precisamos de domínio próprio eu quero com os irmãos fazer uma oração digam assim comigo Senhor Jesus daime temperança e Deus vai lhe dar você pediu e Deus vai lhe dar o irmão pediu e Deus vai lhe dar a irmã pediu e Deus vai lhe dar todos nós precisamos de temperança um dia um irmão me afrontou tanto e ele disse que eu era o diabo eu disse sou não eu não sou o diabo não eu sou um servo do Deus altíssimo eu nem tenho calda e nem boto fogo pela boca estou aqui prosseguindo a minha jornada e o carro dele já capotou e o meu ainda está na estrada eu estou prosseguindo olhando para Jesus que é o autor e o consumador da nossa fé bom a gente vai ficar por aqui a gente não pode ir até meia noite mas qualquer dia nós vamos fazer um culto até meia noite está certo? digam comigo mas o fruto do Espírito é leia aí para os irmãos memorizar Gálatas 5 mas o fruto do Espírito é caridade amor gozo paz longa-aminidade longa-animidade benignidade benignidade bondade bondade fé fé mansidão mansidão temperança e todos dizem amém agora vamos finalizar números 6 e 26 vamos repetir um para com os outros o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz receba paz receba paz receba paz receba paz e prossiga a sua jornada olhando para Jesus que é o autor e o consumador da nossa fé a sua pointe ... a sua é